Oi pessoal, hoje é sábado dia 28 de maio, hoje fez um sol bonito, aliás, ainda está fazendo sol, já são 8 horas da noite, ainda está bastante sol, enfim, eu fiz aqui o replantio de suculentas, aqui ó, então tudo isso branquinho é suculenta, desse tipo aqui ó, então como eu quero cobrir todo esse círculo aqui, então a gente colocou bastante, então vamos ver como é que vai ficar até o final do verão, como é que vai ficar até o final do verão, então eu comecei a dar uma limpadinha aqui hoje, arrumei os dois vasos, dei uma ajeitada aqui na roseira, que estava meio toda torta, eu não gravei o antes não, mas aqui ó, tem várias coisas de rosa cortada, ó, aí eu comecei a dar uma limpada aqui também, arrancando mato, resto de grama, né, que a gente não corta, acaba virando mato, ó, aqui, aqui também nas laterais, ó, tudo sujo, gente, aliás, tudo cheio de folhagem, que não presta, e é isso, mas o foco é lá, tá, vamos ver como é que vai ficar até o final do verão, as suculentas, elas crescem super rápido, desenvolvem super rápido, então, plantei bastante que é pra cobrir rápido o círculo, né, quem sabe daqui a um ano e meio já tá tudo cobertinho, né, e é isso, beijo e tchau, tchau.